Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal novamente, família! Cá estamos aqui com mais um Minecraft Reverso pra vocês galera. Eu, não, calma aí Spock, Spock, você tem que pôr a roupinha do reverso, né? Que papo é esse, que papo é esse Spock? Uh, tô rosa agora! E galera, eu queria pedir um negócio, um favorzinho pra vocês. Se vocês gostam de Minecraft Reverso aqui no canal, ó, ó, bora 15 mil gosteis nesse vídeo galera. Se tiver 15 mil gosteis rapidão nesse vídeo, amanhã tem outro Minecraft Reverso pra vocês. Então, bora 15 mil gosteis família! E galera, o negócio é o seguinte. Família, eu tô aqui pra anunciar uma novidade muito bacana pra vocês. O primeiro link aqui na descrição é o novo livro do canal, que é uma aventura que acontece no Minecraft épico. Spock e Jazz vão desafiar seus medos e vão passar por aventuras inesquecíveis família. Então, clica no primeiro link na descrição e vai lá, adquira o seu livro. Então, ah, calma, vamos pro vídeo tá? Então, já deixa aquele gostei e vamos! Eu peguei e fiz uma envio aqui, né? Pra quê? Nós vamos pegar nosso machadão, porque o Mano Pau, ele tinha feito uma envio. Só que tava na outra casa e por acaso sumiu. Assim como as coisas somem no reverso, né? As bagunças somem. E o que o Mano Pau vai fazer? Eu vou começar a encantar livros, galera. Só que nós temos que ver os encantamentos. Protection, Aquai Infinity. Opa! Vem com nós! Ó, já começamos bem. Sharp. Vai gastar quanto? 16, 18. Mas vai. É Sharp nesses dois, galera. E aqui, o que dá pra gente pôr? Father Falling. É... Ah, negócio pra cair de altura. Esse é bom, esse é bom. Opa! Agora! O que o Mano Pau vai fazer? Aqui, ó, 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 ó. Vamos colocar nossa armadura aqui. Father Falling. Pé do Pocão. Ah, moleque! Pé do Pocão, mano. Agora eu tenho o pé do Pocão, ó. Agora, galera. Machadinho. Aqui, ó. Vou... Like. Like na... Cabeça. Galera, quem será a primeira pessoa que vai tomar o like na cabeça? Posta aí nos comentários. Olha isso, galera. Tamo montando... Tamo montando o machado perfeito. É, é... Eu errei o nome, né? É, é... É, é... Vamos arrumar isso aqui, né? Vamos arrumar, né? Aê, família! Aê, moleque! Galera, eu vou lançar o desafio pra vocês. Quem deixar a mensagem mais legal aqui embaixo nos comentários vai ter o nome na minha espada. Então, família, eu quero ver uma mensagem muito, muito, muito legal aqui pro Mano Pó. E o que que eu vou fazer, galera? Opa! Opa! Eu vou visitar a residência de uma menininha da série. Pera aí, pera aí. Opa, opa. É... Options. Controls. Arruma isso daqui. Eu não sei porque fica tudo doidão o meu teclado aqui. Vamos testar isso, ó. Opa! 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 Deu uma lagadinha que eu não entendi o porquê, galera. Vamos visitar a casa de Marlene. Eu sei pra onde que é. Pera aí, só deixa eu me locomover aqui. Tá, deixa eu ver. Galera, eu não vou apertar F3 pra vocês não dar minha localização pra eles. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou me locomover. Porque, se eu tenho certeza, se eu apertar o F3, os bonitos, vai lá no vídeo da Marlene pra eu postar minha localização, galera. É, ó, ó. Tô de olho. Tô de olho em vocês, seus bonitão. Mas, galera, não se esqueça que essa série aqui, nós somos todos amigos. É apenas pra divertir vocês. Tá certo? Então, ó. A família Crafty, o pessoal que usa hashtag pó, o pessoal que usa hashtag os bonito. Galera, é todo mundo unido. Tá certo? Então, todo mundo deixa like no vídeo de todo mundo pra gente ficar feliz e sempre gravar junto. Tá certo? Só que agora, eu vou na casa de Marlene, que fica no... Provavelmente fica no deserto. Porque, ó, eu tô andando e tá indo pro deserto. Então, o Mano Pó já volta. Família, tô chegando pelas co... Tem coelho por aqui, tem coelho por aqui. Tem coelho por aqui. Ó, família, olha isso daqui. Provavelmente, casa de Marlene é nesse buraco. Deu a coordenada certinha. Moleque. Então, o Mano Pó vai descer. Eu vou descer, porque, ó, não tem ninguém no servidor. Então, descerei. Aqui. Desci. Hum, Malena! Olha... Um breaking? Não, não. Não, isso não me interessa. Deixa eu... Eu vou pegar uns blocos aqui, né? Só pra tampar o... A casa dela, pra não deixar aberto. Escancarado. Pois eu não quero mal de Marlene. Esse baú aqui é... É bonito. É... Só que... Onde fica o... Esse negócio de encantamento dela? Eu sei que a Malena tem os bagulho de poção. Eu sei que tem. Aqui, cadê? Malena! Queria até uma sala nova pra ela aqui, ó. É. Pelo jeito eu não tenho negócio de... 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 De encantamento aqui não, família. Será que fica aqui? Será que fica aqui? Não. Eu vou fechar. Né? Então, galera. Eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ver o que a Malena tem de interessante aqui pra nós. Olha meu machado aqui. Olha meu machadão aqui, galera. Mas eu tô com esse daqui. Esse daqui tem um monte de coisa. Tem flame, eficiência, sharpness 2. Um breaking. Esse daqui tem knockback, sharpness. Vou pegar meu machado de novo, galera. Tô quase pegando meu machado de novo. Eu só posso pegar uma coisa. Poção de dano. Poção de dano. Eu vou pegar uma poção de dano. Machado, eu... Com fé em Deus eu monto outro. Eu vou fazer o seguinte. O que eu vou dar pra Malena? Eu vou dar... Um... Livro. Olha, entendeu? O livro. É... Ó, peguei a poçãozinha. Galera, tô ficando fortezinho. E vou deixar uma placa aqui. Malep... Malê... Malepoque? Não, aqui, aqui. Volta, não. Volta, volta. Não, não, não. Dica, quer ver? Ó, olha só. Eu sei que você me ama. Ah, moleque! Vamos embora daqui. Pois tem o medo de dar ruim, galera. Sobe. Eu vou tampar a casa da manhã. Não vou avacalhar também, né, família? Aí, ó, ó, ó. Deixei direitinho aqui pra ela, ó. Desfaçadinho. Galera, tá melhor do que tava, ó. Não vem, não. Não vem, não. Eu vou pegar cacto aqui. Vou pegar cacto aqui, porque cacto é bom. Cacto é bom. Eu não tenho balde? Eu não tenho balde. Caraca, é muito bom. Aê, bolhado. Deixa eu ver que tem essa caverna aqui. Vai que tem coisa... Coisa boa, coisa boa. Não tem nada aqui, não. Não tem nada aqui, não. Já sai por ali, ó. Ah, tá. Mano, tô cheio de pome. Deve ter usado a fornalha de malheira pra fazer a comida. Mas vamos pra casa, galera. Então, me foi pra mais caça. E já volto. Família, comi negócio aqui, ó. Comi negócio de zumbi. E fiquei mal. Fiquei bad, mano. Aí, galera. Ó. Aqui desce. Desce em casa. Eu tô com ideia de fazer uma armadilha bem aqui, ó. Bem aqui, galera. Só que eu não sei o que fazer. Eu vou pensar ainda no que eu vou fazer direitinho, galera. E outra coisa que eu tava pensando aqui comigo. Eu não posso ficar provocando Malena, não. Pois, o que que acontece? Eu eliminei Malena uma vez. Eu venci ela uma vez. Ela me venceu outra vez. E... Tudo indica que vai ter a batalha. Só que se eu perder, galera. A série acabou pra mim. Então, eu tenho que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Aqui. Só que, galera. As únicas coisas que pode tirar a vida de um player. É... Morrer pra algum participante. Ou armadilha de algum participante. Tá bom? É... Aqui, ó. Meu pai fica cantando assim. Ha! Galera, agora vamos fazer aqui. Boa. Aqui. Agora... Nós temos que abrir o like block pra ver qual é, né? Aqui. Boa. Só que... É 24... 36... 48... 60... 72... Vou gastar esse ouro aqui. Aê! Eu quero um de 100, galera. 100% de sorte. Isso daqui é muita sorte. Aí, tem o papá agora. Tem o comidinho. Deixa eu guardar meu machadão bolado aqui. Lembrando, galera. Aqui, deixa o comentário mais legal. Eu vou postar... Vai ter o nome nessa espada aqui. Tá certo? E... Vamos lá abrir esse like block bolado aqui. Pra terminar o vídeo daquele jeito. Então, ó. Aqui vai ter uma armadilha futuramente. Ai, ai, ai. Anda, anda ali, anda ali. Dei um mob aqui perto, tá bom. Eu vou... Onde que é a minha casa? A minha casa é ali. Eu vou abrir aqui embaixo, ó. Ai, tomei dano. Não, ali. Vou abrir aqui, ó. Opa! Galera, duas maçãs do note. E, mano, três maçãs douradas, mano. Ah, moleque. Agora tá ficando bom isso daqui, galera. E, galera, eu termino o vídeo com esse luck block muito mais do que épico. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe aquele gostei boladão. Fique com Deus. Um forte abraço do Mano Pó. Falou! Amo, moleque!